Agora, quando a gente falou no comecinho do nosso programa, né, Rio Preto hoje completa 167 anos. Fernando Amarão já mostrou pra gente o corte do bolo especial, bateu um papo com o prefeito Edinho Araújo. E a cidade chama bastante atenção porque, pessoal, tem características do interior, mas com uma potência econômica de uma metrópole, viu? Mas o que será que atrai tantos moradores? Nós vamos conhecer histórias de pessoas que encontraram em Rio Preto motivos bem positivos pra morar. Vamos ver? Uma mistura de cidade do interior, com encantos e sossego. E com um movimento que chega a se comparar ao de uma metrópole. Assim é São José do Rio Preto, município do noroeste paulista que comemora 167 anos. A cidade coleciona títulos. Está entre os 10 melhores lugares para se viver no estado de São Paulo. Tem uma economia desenvolvida, saúde e educação de ponta. Paisagens lindas, clima quente e um ar bastante acolhedor. Como muitos dizem por aí, uma terra cheia de oportunidades. Rio Preto é uma cidade do interior, sim, mas não tem absolutamente nada de pequena. Afinal de contas, são mais de 450 mil habitantes. E o desenvolvimento da cidade se cruza com as histórias dos moradores. Para comemorar o aniversário de Rio Preto, nós vamos contar para vocês algumas dessas histórias. De pessoas que criaram laços com a cidade. E também verdadeiras raízes por aqui. Para começar, a trajetória dessa mulher que ficou longe de Rio Preto durante 20 anos. E hoje realizou o sonho de voltar para a terra natal. Meu nome é Maísa Vieira Prone, eu sou fisioterapeuta e eu fui para São Paulo para ficar 3, 4 anos. E eu voltei porque eu amo São José do Rio Preto, né? Minha cidade natal. A vida levou a Maísa para a capital do estado. E anos depois, essa Rio Preto se voltou a olhar e a sentir a represa. Aqui as lembranças vêm naturalmente. Memórias de momentos marcantes e da infância que deixou tanta saudade. Me passa um filme na minha cabeça. A represa foi o local onde os meus pais me trouxeram quando criança para brincar. E aí na adolescência eu vinha jogar vôlei no Natalone com os amigos. E as caminhadas, as corridas. Então assim, eu posso dizer que a represa é o meu lugar ao mundo. Rio Preto também é conhecida pela educação de qualidade. E foi isso que trouxe a nossa outra personagem para cá. Eu me chamo Idalice Carvalho Figueiredo. Eu, na realidade, não tenho exatamente de um lugar onde eu vim. Porque eu fui meio nômade, morei em diversos lugares. E acabei aportando em Rio Preto para fazer faculdade. Fui acolhida por essa cidade e aí eu passei a ser rio-pretense. Já são 49 anos morando aqui. Tudo começou no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, que hoje faz parte da Unesp. A formação foi em matemática. Desde que colocou os pés em Rio Preto, a Idalice nunca mais saiu da faculdade. É o lugar onde se eu preciso, eu tenho uma biblioteca, eu tenho um campo de trabalho muito bom. A cidade me acolheu muito bem. Eu consegui me formar, ser professora, fazer diversos trabalhos, tanto sociais como culturais. E Rio Preto, para mim, é o melhor lugar que existe, um lugar que eu quero estudar. A hora que eu preciso de um livro, eu venho proibir isso. Foi aqui que ela encontrou na educação o propósito para a vida. A Idalice dá aulas de matemática e de estatística. A razão de ser está relacionada diretamente aos números. E o coração tem uma ligação profunda com o Rio Preto. É, Rio Preto é aquela cidade que você chega e, qualquer que seja o objetivo, se você tiver um pouco de garra, você consegue. É aquela cidade que, se você tem a parte cultural em vista, você vai conseguir. Se você quiser estudar, você vai conseguir. Você precisa de um trabalho mais simples, você vai conseguir. E o povo é muito acolhido. Rio Preto recebe qualquer pessoa de braços abertos. Quem foi e decidiu voltar e quem chegou para ficar. Com um jeitinho particular, a cidade parece ser o coração de mãe. Sempre tem espaço para mais um. Aqui, existe cuidado, qualidade de vida e milhares de motivos para amar. E olha só, pessoal, já rodei muito esse estado de São Paulo. Já conheço grande parte dele com tranquilidade em mais de 350 cidades paulistas. E te garanto, viu que Rio Preto é uma das mais bonitas e mais acolhedoras que eu já passei aqui no nosso interior de São Paulo. É uma cidade realmente diferenciada. É uma cidade que você se sente muito bem, porque é uma cidade muito bem cuidada. É uma cidade com muitas oportunidades. A economia tem se desenvolvido cada vez mais. Se pensar, por exemplo, que Aracatuba e Rio Preto tiveram ali a mesma faixa de população. Rio Preto depois desbancou, começou a crescer em uma velocidade realmente muito grande. E é o que é hoje. Então, a gente fica muito feliz de poder contar e compartilhar com você essas histórias no dia em que Rio Preto completa 167 anos. Viu?